Estudo Bíblico 17 A Verdade Sobre a Saúde A mensagem do Apocalipse 14 nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Deus se comunica conosco por meio do Espírito e imprime suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. A Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários ao viver cristão. Quando o homem saiu das mãos do Criador, era perfeito, sem nenhum traço de enfermidade, sofrimento ou morte. Com a entrada do pecado, não só a morte passou a existir, mas também as doenças e o sofrimento. E apesar do pecado, o Criador está preocupado com o nosso bem-estar espiritual, mental, social e físico. Na terceira epístola de João, verso 2, lemos Essa preocupação está expressa na própria criação do homem, quando Deus deixou orientações claras para a preservação da saúde. O grande manual do Criador, a Bíblia Sagrada, apresenta a perfeita maneira de se manter a saúde. Em Gênesis, capítulo 1, verso 29, está escrito E disse Deus ainda E assim se fez Podemos observar que o regime alimentar original dado por Deus ao homem foi vegetariano. Como resultado de seguir essa dieta oferecida por Deus, os homens viviam muitos anos, mesmo depois da entrada do pecado. A Bíblia apresenta os três homens que viveram mais tempo neste mundo. A comunhão com Deus e a comunhão com Deus e a obediência aos seus mandamentos e as leis de saúde resultam numa vida saudável e longa. Após o dilúvio, devido às circunstâncias, Deus permitiu o uso temporário da carne, mas com algumas restrições. Em Gênesis 9, verso 4, a Bíblia diz Levítico 11, verso 47, nos orienta a fazer diferença entre animais limpos e imundos, isto é, animais que podemos ou não comer. É interessante notar que mesmo antes do dilúvio já havia distinção entre animais limpos e imundos, conforme Gênesis 7, versos 2 e 8. Posteriormente, Deus especificou as características distintivas dos animais, aves e peixes próprios para alimentação. Quanto aos animais, a orientação está em Levítico 11, versos 1 a 8. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para os israelitas. Vocês poderão comer a carne de qualquer animal que tem casco dividido e que rumina, mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros, para vocês o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem mortos. Todos eles são impuros. Em relação aos seres aquáticos, a Bíblia informa claramente em Levítico 11, versos 9 a 12. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes. Todo o que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas e nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo o ser vivente que há nas águas, estes, estes serão para vós outros, abominação. Serão por abominação da sua carne e não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros, abominação. De acordo com a Bíblia, o consumo de bebidas alcoólicas não faz parte do estilo de vida cristã. Provérbios 23, versos 31 e 32, recomenda. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra. O mesmo sábio Salomão alerta. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Além dos cuidados com a alimentação, a Bíblia condena o consumo de qualquer substância nociva ao bom funcionamento de nosso organismo, tais como cigarro e drogas. Paulo afirma, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. Por que Deus se preocupa tanto com o que comemos e bebemos? 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, diz Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O consumo de alimentos e bebidas impróprios entristece o Espírito de Deus e gradativamente vamos perdendo o apreço pelas coisas espirituais. O único canal de comunicação entre Deus e o homem é a mente. Os alimentos impuros e bebidas impróprias prejudicam a clareza mental. E o Espírito Santo encontra dificuldades em se relacionar e comunicar-se conosco. De acordo com a palavra de Deus, a obediência às leis de saúde traz bênçãos e evita enfermidades. Continua ouvindo a voz de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você.